O balanço é altamente positivo, primeiro porque marca uma nova etapa na nossa relação entre vilas irmãs geminadas. Os autarcas que há alguns dias, portanto há duas décadas, assinaram os pactos de geminação não são os mesmos da atualidade e a verdade é que isto cria algum afastamento e este fórum proporcionou que todos os interlocutores atuais se sentassem na mesma mesa, se apresentassem e descem a conhecer as suas cidades. Isto para nós foi desde logo o primeiro marco importante, dar-nos a conhecer uns aos outros. Depois proporcionou que entre as vilas e cidades geminadas pudéssemos trocar relações e abrir oportunidades para precisamente iniciarmos outras geminações entre nós. Afinal de contas acabamos por perceber que temos semelhanças e se Lagoa Açores faz sentido estar geminada com um bríssimo, percebemos que Lagoa Algarve também tem aspectos que proporcionam uma geminação também com uma cidade dos Estados Unidos. Isso é importante. Terceiro, porque também tivemos a discutir e a verificar e a visitar o que temos feito em termos culturais, educativos e em termos de desenvolvimento económico. E isto fez com que a parte da comitiva que integrava os empresários tiveram a oportunidade de visitar os nossos parques industriais, de conhecer a nossa realidade económica e ficarem despertos para investimentos neste concelho. Alguns já foram criados e isto é o melhor presente que podemos ter desta geminação, mas também deixou aqui a vontade por parte destes empresários em também se sediarem de alguma forma ou criarem algum projeto, quase todos na área turística no Conselho de Lagoa. Independentemente dos empresários terem ramos de atividade muito diversos, o interesse que percebi que a Lagoa desportou foi precisamente na área turística, o que é natural, porque não é por ser a Presidente da Câmara da Lagoa, acho que a Lagoa reúne condições de excelência para a área do turismo, desde logo pelas belezas naturais, pela costa magnífica e esta conjugação fez com que no âmbito de tudo aquilo que nós fomos falando houvesse esse despertar de interesse para o nosso concelho. Este fórum faz sentido ser repetido. Se me disser que faz sentido repetir-lhe outra vez no Conselho de Lagoa, no próximo ano juro que não, porque os objetivos deste fórum foram bem definidos e a sua repetição não traz um ganho imediato na minha perspectiva. Fez sentido, foi importante, mas agora penso que o interesse partirá de ser realizado noutra cidade de Minada e sermos nós agora a irmos a outros sítios. Este, para mim, é o que naturalmente fará sentido, mas vamos agora aguardar a conjugação de todas essas propostas e perceber por onde é que nós vamos encaminhar estes projetos. Eu acho que este fórum aqui na Lagoa deve efetivamente ser repetido. Se calhar de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos fazia sentido, até porque de 4 em 4 anos podemos estar a falar outra vez de pessoas, de autarcas diferentes, porque aqui nas cidades minadas haverá naturalmente eleições e passarão a ser outras as pessoas que estão neste contexto. E, portanto, a sua repetição faz sentido. Agora, penso que todos os anos, do modo que nós realizámos este, acho que também não. Não se vai obter resultados tão evidentes, se assim for. Penso que agora o objetivo é entre nós nos encontrarmos noutra cidade. Esta semana e este fórum têm sido de exame importância, acima de tudo, para reforçar as relações que existem entre Lagoa dos Açores e Lagoa do Algarve. São relações institucionais que já extravasam um pouco essa forma de trabalho e atualmente podemos falar que temos uma fraterna amizade, não só com o Executivo de Lagoa Açores, na pessoa da doutora Cristina Calixto Mota, como dos restantes vereadores e equipa de apoio. Este intercâmbio trouxe muitos frutos? Trouxe, acima de tudo, uma partilha cultural. Portanto, em 2016 nós tivemos o prazer e a oportunidade de receberem em Lagoa do Algarve uma comitiva de Lagoa Açores, em que podemos fazer a regaliação destas festas que estamos a viver no dia de hoje, portanto, as festas do Divino e Espírito Santo. Tentamos fazer uma regaliação mais próxima da realidade vivida aqui nos Açores e foi a primeira experiência de troca cultural. Nesse sentido e nessa altura ficou acordado que neste ano seria a vez de Lagoa do Algarve trazer um bocadinho da sua cultura aqui aos Açores. Então, teve essencialmente duas vertentes. A vertente gastronómica, em que tivemos a oportunidade na quarta-feira em Porto dos Carneiros fazer uma refeição tipicamente algarvia, constituída por xerém, com uma entrada, uma catapana de peixe com marisco e uma sobremesa também muito típica do Algarve, que é o boldamento de gila. Isto tudo regado com o bom vinho que atualmente se produz na região de Lagoa, que desde logo remonta à sua história, portanto, Lagoa sempre teve uma forte vocação vinícola e atualmente o exercício da Câmara Municipal de Lagoa tem emprestado na sua divulgação ao ponto de, neste momento, termos vários novos investidores em vinha e em vinho, ou seja, novas marcas de vinho. Para além disso, também tivemos um momento musical, portanto, também trouxeram aqui a música do Algarve. Exatamente, essa era a segunda frente cultural que eu tinha referido há pouco. Nós trouxemos connosco o Rancho Folclórico do Calvário, é um ícone dentro do folclore a nível nacional, é um grupo que tem cerca de 50 anos, que não só faz um trabalho relacionado com a pesquisa etnográfica, como tem representado o Conselho de Lagoa e o Algarve, além de fronteiras. Portanto, é um grupo com uma forte implantação cultural. Trazemos também connosco outro grupo que mora no próximo ano, 30 anos de existência, que é o grupo Cantares Fonte Nova, que dedica, acima de tudo, o seu repertório ao cancioneiro Algarve, mas também estende esse mesmo repertório a todo o cancioneiro português, inclusive tem algumas músicas aqui dos Açores. Para além disso, esta semana também permitiu a partilha com as outras dominações. Exatamente, foi uma semana muito produtiva em que aproveitamos para encetar contactos também com as dominações quer do Canadá, quer dos Estados Unidos. Foi muito produtiva ao ponto de já em setembro, comitiva de 16 membros dos Estados Unidos que fizeram gosto em conhecer o Algarve e nós abrimos portas do nosso Conselho e do nosso município exatamente para mostrar aquilo que temos de melhor para essa comunidade que tem raízes aqui nos Açores e que está implantada nos Estados Unidos. Outro aspecto que eu queria realçar é que nós trouxemos também connosco vários técnicos superiores das várias áreas, das temáticas abordadas aqui neste Fórum, nomeadamente da cultura, da educação, do desporto, da juventude, que são áreas importantes e é importante também a partilha de conhecimentos, a partilha de projetos, a troca de ideias e se faz crescer também ambos os municípios envolvidos neste acontecimento que desde já duas parabéns à Dra. Cristina Calixte de Ecmota pelo excelente trabalho e pela excelente iniciativa que teve ao realizar este primeiro Fórum que, quiçá, poderá ser alargado ao Algarve numa edição futura. Legenda Adriana Zanotto